Fala aí galera, 100% Prime na área aí, fazer um videozinho bem rápido aí, antes de começar os trabalhos, né? Antes de ter aquela, a vida particular, né? As responsabilidades de casa. Pessoal, como já está acontecendo em vários outros reinos aí, as transferências de reinos, espero que chegue logo ao meu reino aqui. E gostaria de estar pedindo para vocês e deixar o reino de vocês aí nos comentários. E onde tem uma aliança BR bacana, forte, que luta sem medo, para a gente estar pensando aí nessa transferência aí, a gente estar unindo as forças aí BRs para a gente estar brincando aí, nos KVK da vida aí. Então galera, eu infelizmente não estou conseguindo gravar, né? Devido ao trabalho aí, alguns probleminhas familiares aí, não estou conseguindo estar tão presente ao jogo aí, mas isso vai logo se resolver aí, a gente vai estar voltando aí com os videozinhos legais, com aqueles ataques rápidos, né? A guerra aqui no meu reino ainda não acabou, né? E para a gente já não faz tanta diferença se acabar ou não, né? Já entrou a classificação militar aí, então agora a gente precisa matar para estar subindo aí as porcentagens da gente aí. Então galerinha, falar bem rapidinho aí sobre essa transferência aí de reinos, né? Eu não pretendo ficar no reino 1139 mais, né? Já tenho dois anos já de reino, né? A gente nunca tivemos tanta paz com o Plá. Para quem conhece a história do nosso reino aí, a Plá é a aliança de chineses filha da mãe, né? Que fazem acordo com eles aí, não dura nem um mês aí, no máximo umas duas semanas de acordo. Quando você abaixa o seu escudo aí, eles vêm e te zeram, né? Na covardia mesmo, mas agora eles tomaram o próprio remédio aí, a gente fizer uma força aí de uma união de algumas alianças do reino, zeramos alguns castelos fortes deles lá, né? Na verdade zeramos três castelos acima de 100 M de poder. Então hoje eles não dormem mais sem escudo, todos no escudo. Quando abre escudo aí é só os que já são bem fortes mesmo, acima de 120 M. Abaixo disso eles não ficam sem escudo. Então pessoal, eu como todo aqui, o BR da minha aliança aqui que joga comigo, e os líderes da aliança americana, né? Que eu jogo com eles, a gente vai estar mudando de reino. É um reino aí bacana que joga bem aí o KW, né? Joga junto e unido pra ganhar, né? Porque nosso reino aqui tá tendo ultimamente apenas derrotas, porque não tem união de reinos, né? De reinos não, de alianças. Então tá complicado aí tá jogando e tá upando. Eu tive que abandonar as farms, porque é impossível você farmar aqui, porque se você farma antes de você conseguir saquear os chineses que vêm aqui na sua base e que começam a atacar, então não tem sossego. Então abandonei as farms. E tô aguardando aí a transferência de reinos aí pra mim tá pulando pra outro reino e começar uma nova história aí com vocês. Então pessoal, deixa o like de vocês aí. Eu vou tá fazendo um videozinho próximo aí sobre esses novos heróis aí, né? Que surgiu aí, se eu não me engano, de ontem pra ontem. De antemão aí, pelo que eu vi aí, são heróis que vão melhorar a capacidade de hospital, melhorar a velocidade de marcha e o tamanho da marcha. Por quê? Porque o coque mudou a regra do hospital. Pra quem não sabe agora, antes, se você tivesse atacando, levasse um ataque e conseguisse colocar pra curar, seu hospital ficava zerado. Você poderia tá levando outro ataque e até você usar um escudo ou teleportar que não ia ter problema nenhum. E agora mudou essa regra. Agora se você leva um ataque, enquanto você não curar suas tropas, o seu hospital vai continuar ocupado. O que isso quer dizer? Não adianta você mais colocar pra curar e tentar teleportar. Se você não zerar o seu hospital, se levar um segundo ataque, se você não tiver uma capacidade boa, você vai perder tropas. Então por que ele tá fazendo isso? Porque tem muitos reinos que estão muito em paz, né? Estão evoluindo, poder aí sem gastar, levando na mãe aí, né? Nos cadáveres da vida aí, coloca lá um escudozinho de 24 horas, praticamente não tá tendo guerra. particularmente nessas últimas batalhas aí, nesses últimos 4 a 5 KW que a gente enfrentou aí, reinos de paz. Então tá complicado, você quase não acha alvo. Quando acha o alvo, ele tá sem escudo aí, você tem que ser muito rápido, não pode perder menos que 5 segundos pra atacar, porque senão ele teleporta ou usa um escudo. Então tá ficando complicado jogar coque ultimamente. Não adianta você gastar muito pra enfrentar um reino de paz, que você não vai ter sucesso. Só aqueles desavisados mesmo, que entram às vezes uma vez no dia aí no castelo aí, que você vai conseguir atacar eles. Mas vou tá fazendo um novo vídeo aí, assim que sobrar um tempinho aí, a gente vai tá fazendo um videozinho, falando sobre o que tá acontecendo nessas atualizações. Mas antemão aí galera, deixem o reino de vocês aí, BRs que tem um bom poder aí, que lutam, deixem no comentário aí, eu vou tá analisando e tá passando no grupo que a gente tem, né? Pra uma possível transferência de reino para um reino que esteja em paz. Ou que não esteja em paz, mas pelo menos é unido no evento, né? De reinos. Que é o importante pra você tá conseguindo brincar, jogando e evoluir, que ganha bastante recompensa aí. Porque no todo aí, o coque já não tá dando tantas recompensas mais pra você conseguir evoluir aí, principalmente distintivos, né? As pedrinhas aí que são valiosas aí pras pesquisas, né? Então é isso aí galera, deixem aí o comentário aí, eu vou tá entrando em contato com vocês, pelo canal ou pelo WhatsApp aí, pra gente tá combinando um reino aí que saia tanto pra gente quanto pra vocês aí, pra gente tá fazendo uma aliança BR bem forte aí. Tem alguns amigos que estão bolando isso aí também comigo, né? E vai dar certo. Então é isso aí galera, um forte abraço e até a próxima. Fui!